Imagina a gente no meu quarto de repente Você toda gostosa em cima do polidense Essa história muito louca, ela parece diferente Fico louco de desejo com você na minha mente E essa história, preta do cabelo, cacheado Deusa africana, linda e gostosa Me olha com cara de safada, como ela danada Quando tu rebola Cê dança na minha frente coladinho Sinto seu perfume que nega cheirosa Esse seu delineado quando tô do teu lado Nada me incomoda Eu quero te levar daqui Te fazer de droga saciar o meu vício Todos ficam se perguntando o que cê tem na cabeça Que cê tá comigo É que a gente é tipo êxtase E tá tudo bem Vamos viver nossa vida Que a gente não deve nada a ninguém Esse seu cabelo liso me seduz e vai além O dia tá perfeito demais Tem piscina, tem cerveja e tem você também Pensei as três vezes na minha vida Minha amante, minha mulher, minha amiga E principalmente Você não me engana Você não me engana Tu quer ser minha deusa africana E dormir bem juntinho Coladinho comigo na cama Ai 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 Você não me engana Tu quer ser minha deusa africana E dormir bem juntinho Coladinho comigo na cama Ai 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau